Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui pra mais um Dizascope Podcast, e hoje tô aqui com uns 300 convidados, faz barulho aí, Glória a Deus, estamos na conferência Lidere como Jesus, a gente decidiu gravar um podcast ao vivo aqui, então presta atenção que vocês vão falar, tá bom? Temos aqui pessoas vendo, não tem corte pra eles, entendi, entendi, tá. Muito bom, obrigado Marcos, você tá aqui, prazer, prazer todo meu, feliz, feliz demais, que bom essa mesa aqui. Ângelo, passo, tá tranquilo? Muito bom, recebê-lo aqui, e Fábio, coelho. Sempre é um prazer vir de tão longe pra estar aqui. Muito bom, gente, é, eu queria aproveitar essa oportunidade com essa galera aqui, e com a conferência Lidere como Jesus, porque a gente sentiu do Senhor de levantar um tema, conversar sobre um tema, e a conferência acaba sendo uma semente, né, pra nação, é, um dia de refletirmos sobre algo, né. E o que o Senhor queimou muito o nosso coração foi a gente pensar sobre como nos tornar, a gente usou a palavra construir, mas também nos tornar um lugar pra presença de Deus, ou pra presença manifesta de Deus. Então eu queria começar perguntando o seguinte, uma dúvida que pode gerar, né, é, por que falar sobre nos tornar um lugar pra presença de Deus, se Ele é onipresente e Ele está em todos os lugares? Por que falar sobre Senhor vem, é, nós queremos a Tua presença, se nele nós nos movemos, existimos? E eu queria que se pudesse o Ângelo começasse, e todo mundo pode contribuir aí nessa resposta. Bom, é, na teologia a gente costuma usar uma terminologia que é imanência e transcendência de Deus, né. Então é uma característica de Deus, que Ele é, Ele transcende o tempo, o espaço e a matéria, mas Deus também se faz presente e imanente no mundo criado, no cosmos, tudo que Ele criou. A questão é, a onipresença de Deus, ela está ligada com sua transcendência ou com sua imanência? Alguns teólogos vão dizer que é uma e outros vão dizer que é outra. Mas se a gente parar pra pensar, biblicamente, a Bíblia fala muito mais em termos de Deus estar ou não estar em algum lugar, do que Deus estar em todos os lugares. Ok. Você tem versículos, Salmo 139, talvez seja o que sempre ocorre na mente das pessoas. É, que falam sobre a onipresença de Deus, que falam que Deus está em todos os lugares, mas se você prestar atenção, existe uma quantidade de versículos muito maiores, que dá a entender que Deus está ou não está em algum lugar. Então como que a gente pode entender isso da presença de Deus, lugar pra presença, presença manifesta? eu acredito que a maneira mais fácil é explicar quando alguém pensa sobre o céu. Pai nosso que está nos céus. Então quando a gente ora o Pai nosso, e ele foi uma oração que Jesus ensinou, essa oração já pressupõe que Deus está em um lugar específico. Eu já vi alguém levar essa oração a um extremo por causa do pensamento, Deus está em todos os lugares. Eu já vi alguém orando assim, Pai nosso que está em todos os lugares. Mas não. Jesus estava localizando o Pai em um ponto do cosmos, no céu, acima de nós. E a questão é a seguinte, muitas pessoas vão dizer que o inferno é a ausência de Deus. Pode ser uma maneira de se pensar, mas também a gente pode pensar no céu como sendo, perdão, o inferno como sendo a manifestação da ira de Deus. Então quando nós falamos, por exemplo, sobre o fogo que existe no lago de fogo ali em Apocalipse 20, é o fogo de Deus, não é o fogo do diabo, que o diabo está atormentando as pessoas no inferno. Porque o próprio diabo vai ser atormentado no lago de fogo no fim. Então aquele fogo que existe no inferno não é a ausência de Deus, pelo contrário, é a presença de Deus. O inferno é a presença da ira de Deus manifesta contra o pecado. Eu sei que é terrível pensar nisso, mas a gente tem que pensar nisso para quê? Para depois fazer o contrário. Agora pensa no céu como é que é. É o extremo oposto a isso. No céu você tem como que o sorriso de Deus manifesta. A alegria de Deus manifesta, a bem-aventurada presença de Deus livremente fluindo. Então, quando eu penso em como Deus está agora no céu, feliz, alegre, o nome que você quiser dar, manifesto, abertamente revelado, isso é que vai ser o parâmetro para pensar em construir um lugar para a presença de Deus. Por quê? Porque é ansiar que Deus tenha na minha vida o mesmo tipo de realidade que ele experimenta no céu ou na igreja local que ele tenha essa mesma realidade, que é qual? No céu, todo mundo concorda que ele é Deus, que ele é digno, que ele é santo e todo mundo vive ao redor dele. É fazer isso na minha vida e fazer isso na igreja local. Muito bom. E aí, meu amigo? Depois disso, o que falar. O Ângela sempre usa palavras bonitas. Exato, exato. Eu acho que tem uma perspectiva que eu acho que é legal a gente colocar, que a onipresença de Deus está relacionada à soberania de Deus. Então, os seus olhos estão em todos os lugares e não tem nada fora do seu controle, do seu domínio. Então, tudo está debaixo da soberana vontade de Deus e não tem nada acontecendo, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que está fora da soberania de Deus e fora dos seus olhos. Então, eu acredito que a onipresença está muito relacionada a essa soberania. Mas, na Bíblia, a gente vê lugares onde Deus decidiu expressar, revelar a sua presença e lugares que ele não fez isso. Então, por exemplo, quando a gente olha na Escritura, Deus é onipresente. Os olhos dele estão sob todas as moitas e os arbustos do mundo. Mas, um dia, Deus decidiu revelar a sua presença num arbusto, numa moita para Moisés. Então, quando Moisés chega perto daquela... Deus fala assim, ô, chega de mansinho. Tira a sandália dos seus pés. Porque esse lugar aqui é santo. Porque eu escolhi me revelar, revelar a minha santidade, revelar a minha presença aqui nesse lugar. Então, por exemplo, outro exemplo. Deus, os olhos do Senhor estão sob todos os montes do planeta. Mas, um dia, ele decidiu se revelar no Monte Sinai. E o terceiro exemplo, que é muito bom também, que os olhos do Senhor estão sob todos os terraços de todas as casas do planeta. Mas, um dia, a presença manifesta de Deus caiu num terraço em Jerusalém, chamado Cenaco. E 120 homens, mulheres e crianças foram empoderados pela sua presença, chamado Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que Deus escolhe lugares para colocar o seu nome. Ele escolhe lugares para revelar a sua presença. E quando a gente fala de presença manifesta... Caso alguém se pergunte onde, Deuteronômio capítulo 12. Ele é demais. Está vendo? Ele é demais. É um parêntese. É um parêntese. O que eu estava falando? Onde na Bíblia que diz que Deus escolhe lugar? Deuteronômio capítulo 12. Eu escolhi este lugar para colocar o meu nome. Obrigado, onde? Você é demais. Eu só estou te ajudando. Continua assim. Então, ele escolhe o lugar para colocar o seu nome. E eu esqueci o que eu estava falando. Ah, sério? Desculpa, foi mal. Não, não, mas... Bom, perdi o Flor. Mas uma outra coisa que eu ia falar... Não, o Flor é outro podcast. Essa piada eu inventei agora. É o praia. E tem uma coisa que é doida na Bíblia, que é o seguinte. Que mesmo Deus sendo onipresente, é possível a gente fugir da presença dEle. Porque em Gênesis 3... Exatamente, estou pensando. Em Gênesis 3, o que acontece? O homem foi criado para estar diante do Senhor. Na sua presença. Contemplando a sua beleza, a sua glória. É um lugar onde Deus revelava a sua santidade. Toda a sua glória para ele, num lugar chamado jardim. Qual é a primeira coisa que o homem faz depois que ele peca? A Bíblia diz em Gênesis 3 que o Senhor está indo de encontro para o homem. A Bíblia diz que o homem... A frase é... E eles, ouvindo os passos do Senhor, que vinha ao seu encontro, fugiram da presença de Deus. Então, é grave... E o filho dele fez o quê? O filho... Caim... O que Caim fez no próximo capítulo? Então, fugiu da presença de Deus. Então... E construiu uma cidade fora da presença de Deus. Isso. E ele... Aí... Aí vai ficar puxando o fio, né? Vai ficar puxando. Porque Deus construiu um lugar... Exatamente. ...chamado jardim. E o primeiro tabernáculo criado na terra não foi o homem que criou. Foi Deus. Deus criou um tabernáculo chamado jardim para revelar a sua presença. O pecado faz o quê com o homem? Expulsa ele... Expulsa o homem da presença. Mas ser expulso da presença não era uma coisa somente psicológica, mas também geográfica. Saiu do Éden, né? E aí tem uma outra coisa que... Agora lembrei o que eu ia falar que eu esqueci. Que é o seguinte. Nós estamos falando de um nível da revelação da presença... Porque o que a gente está aqui hoje para falar é edificar um lugar para que Deus se revele. Não apenas para que os crentes percebam. É o nível da presença manifesta de Deus. Que se passar alguém de carro aqui na frente, ele vai ter que parar o carro chorando. Porque ele vai perceber. Tem alguma coisa aqui. É exatamente isso que Paulo fala em Coríntios 14. Quando a manifestação do Espírito Santo, os dons, a profecia... Ou seja, a operação do Espírito, o incrédulo vai entrar, ele vai ser afetado e ele vai dizer o quê? Verdadeiramente. Verdadeiramente, Deus está aqui. Que é a mesma frase de Jacó em Gênesis 28. Deus estava nesse lugar e eu não sabia. Então, nós estamos falando de um nível, não apenas da onipresença de Deus no lugar... Tipo assim, Deus tem os seus olhos em todos os lugares. Ok, ele é soberano. Nós estamos falando de edificarmos lugares onde Deus vai escolher revelar a sua presença. E é isso que nós chamamos de avivamento. É, e no livro do Bob Sorga, aquele Glória, ele faz uma espécie de gráfico que ele começa falando sobre o que ele chamaria de presença subjetiva e termina falando com presença objetiva, ou glória objetiva. É presença objetiva, na verdade. O que ele quer dizer com isso? Presença subjetiva é aquela experiência com a presença de Deus que a gente tem no culto, em que, às vezes, tem um irmão que está ali... Eu sinto a presença de Deus e meu irmão do lado não sente, ou vice-versa. Então, ela é subjetiva, porque tem a ver com fé, pessoal, com fome, com desejo. E aí, você pode ir crescendo esse nível até a presença objetiva. Por exemplo, alguns níveis de presença objetiva na Terra. O Monte Sinai, que a gente chama também de teofanias. Ok. O momento que Saulo é encontrado por Deus, Saulo viu uma luz e ouviu uma voz, e as pessoas que estavam com ele também perceberam alguma coisa. João, capítulo 12. Jesus ora, pai, glorifica teu filho. Vem uma voz e diz, eu vou glorificar. Só que as pessoas que estavam ali também ouviram algo. Essa passagem é maravilhosa. Uns dizem que era anjo, outros dizem que era trovão, mas eles ouviram e ponto final. E qual seria um dos níveis mais fortes de manifestação da presença de Deus na Bíblia? Provavelmente é Apocalipse 17. Deixa eu olhar aqui. Porque essa passagem de Apocalipse 17, eu fico assim, Deus, no caso, agora complicou. Por quê? Porque João, parece que ele decide usar uma linguagem que tem referência, provavelmente, lá em Êxodo, quando Moisés edifica o templo, ou o tabernáculo, perdão, ou quando o templo é edificado com Salomão, e diz que a nuvem da presença entrou... Deixa eu ver onde é que está. Você sabe, Fábio? Quando diz que o tabernáculo celestial foi cheio da nuvem da presença e que ninguém podia entrar, só que era no céu. É, a brincadeira... Você se lembra dessa passagem? Eu acho que é 17. Não. Eu estou com a sua Bíblia aqui, né? Ficou feio agora. É, no caso, se eu estou com a minha, vai ficar difícil. Gente, a Bíblia do Fábio, ela tem tantos riscos que tem alguma Bíblia no meio desses riscos. Isso é estranho. Eu acho que é o 16, deixa eu ver... 15. Claro que é 15. Obrigado. Isso, 15. Vamos ver os 5. Depois disso, olhei e abriu-se o santuário, o tabernáculo do testemunho no céu. Então, para começar a ter um templo no céu, já é um problema. E do santuário saíram sete anjos com as sete pragas que estavam vestidos de linho puro e resplandecente que usavam faixas de ouro na altura do peito. Um dos quatro seres viventes deu aos anjos sete taças de ouro cheias da ira de Deus que vivem pelo século dos séculos. O santuário encheu-se... O santuário no céu. Ok. Ou seja, o céu já é santo. O santuário encheu-se da fumaça da glória e do poder de Deus e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se consumasse as sete pragas dos sete anjos. Ou seja, no céu, que é o lugar onde tem a presença de Deus mais abertamente manifesta, haverá uma manifestação da presença no fim dos tempos que até hoje não teve. que as pessoas no céu não vão conseguir entrar no santuário. O que é isso? Então, desde o nível mais básico de sentir algo no coração e o outro irmão não sentiu até pessoas no céu, os anjos mais santos não conseguirem entrar no santuário tem essa presença subjetiva e presença objetiva e no meio você bota aí todos os graus que você imaginar, né? E aí, Marcos? Agora sim não tem mais o que falar. Eu já anotei tudo aqui. Vou fazer um disco agora. Já tem muita música pra compor agora. Não, eu queria acrescentar algo. Da nossa geração, com o espírito dessa época também, do relativismo também, a gente perdeu muito a noção do sagrado. Não existe nada mais sagrado e tudo pode ser alterado. A definição do sagrado é algo que merece um respeito excepcional e não pode ser ofendido ou não pode ser alterado. Então, o espírito dessa época do humanismo mostra que o homem não precisa ser homem, a mulher não precisa ser mulher, o templo do Espírito Santo não precisa ser exatamente assim. Eu acho que eu venho de uma geração também, eu cresci aqui no Brasil com a expressão de intimidade com Deus, que às vezes muitas pessoas se transformam em tão amiguinhos de Deus que perderam o temor do que era sagrado. E a gente relativizou, inclusive, a intimidade com Deus. Mas Deus é santo. E eu queria enfatizar isso. Enquanto a presença manifesta, em Êxodo 25, verso 8, diz, E farão um santuário para mim, e eu o habitarei no meio deles. Eu acredito que Deus está obsessionado em estar conosco. E todo o tempo Ele quer se mostrar, mas só no ambiente de santuário. De pessoas que respeitam o que é sagrado. Que dizem, isso não pode ser ofendido. Isso não pode ser alterado. E dois ou três reunidos com essa consciência de santuário, Ele habita no meio. Então, não é somente estar reunido. Onde dois ou três estão, não, não. Onde dois ou três estão com consciência de que isso não pode ser ofendido, isso não pode ser alterado, isso é sagrado. Então, a gente cria um santuário onde o santo dos santos pode aparecer. Onde ele se sente como em casa. Façam tudo isso, versículo 10, como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Ou seja, como o Ângelo dizia, o modelo original está no céu. Ele falou, eu quero habitar com vocês, eu vou habitar com vocês, mas preciso de um ambiente de santuário. E aí vem todos os lugares na Bíblia. O Éden, Éden que significa lugar de delícia, lugar de deleite, lugar de comunhão. E, quando a gente falou agora, Caim e Abel saíram, Caim saiu da presença do Senhor e começou a edificar uma cidade. Então, aí mostra. Começa a história, quem edifica coisas na presença de Deus, edifica coisas conforme a sua vontade, com a sua própria coroa. E aí, Deus dá a ideia do tabernáculo e do santuário. Se vocês criam um santuário, tabernáculo significa lugar de encontro. Deus quer se encontrar, mas se vocês criam isso, o projeto do Éden vai ser restaurado na Terra, na Nova Jerusalém. A Terra vai se transformar no Éden, mas, enquanto isso, nós temos a graça de experimentar os poderes vindouros. É, hoje. Hebreus, capítulo 6. Para mim, uma das coisas da presença manifesta e avivamento é experimentar poderes vindouros. Um dia, toda a terra vai ser cheia do conhecimento da sua glória, mas eu digo, por que não pode acontecer na minha casa agora? E essa fé é que começa a atrair. O que está por vir, começa a acontecer agora, mas eu preciso... O mesmo prototipo, o mesmo projeto, santuário, tabernáculo, ideia do que é sagrado. Então, a gente começa a ver coisas que estão acontecendo no céu e começam a acontecer na Terra. Então, puxando um gancho... Que lindo! Eu queria ter aplausos no nosso podcast agora. Olha aí. Aplausos reais num podcast. Tem até alguém levantando, né? Aplausos. Risada. Alguém concorda que ele lembra um pouco o David Letterman? Quem? Eu não sei bem quem é. Mas depois você coloca aqui no fundo, então... A equipe coloca aqui o David Letterman. Você fica brancão assim, a barba. Mas você está no caminho. É, está no caminho. Então, pegando esse gancho, eu queria que cada um falasse nós não vamos, logicamente, esgotar, até porque nós vamos pregar o dia inteiro isso, né? Mas, se cada um pudesse falar um, talvez dois. Não sei se a palavra certa seria ingrediente, seria... Porque é isso que você falou, né? Quando você vê a questão do tabernáculo, a questão do templo, tem medidas exatas, material exato, forma exata de fazer. Não é, pega uma madeira. Não. Essa madeira. Faz dessa grossura. Não. Então, é específico, parece que Moisés mediu lá no céu, né? Tinha uma planta e tal. E eu acredito que na construção desse lugar, que nós estamos chamando de igreja, tem medidas, tem material, tem forma, exatamente como ele quer fazer. Eu queria que, se possível, cada um colocasse um elemento, talvez dois, não, é que você está tocando... Dessa construção. No mais alto nível do assunto, o mais sério das galáxias. Sagrado. Eu tenho certeza, mas não porque Deus me falou, que deve ter um... uma mira, assim, no telhado, assim, Deus está olhando assim, eles estão falando disso mesmo, gente? Miguel, é isso mesmo, da minha glória mesmo, é isso mesmo. Eles estão falando do que a gente gosta mesmo, nós? Mas fala aí, começa aí vocês aí. Ingrediente aí. Bom, eu vou começar para depois ficar... Ficar mais fácil. depois ficar mais difícil. Antes de eu falar do ingrediente, tem uma coisa que o Marcos falou, que é muito forte, e me vem muito à mente João Batista. Porque pensa... João Batista? É, o João, não é o João João, é o João João, o batizador da Bíblia. Imersor. É. O João, que é o batizador da Bíblia, tem um negócio que é o seguinte, tinha um templo lá, em Jerusalém. É. Só que o que acontece? A Bíblia diz que João, ele era a voz daquele que clamava no deserto. O problema é que se a gente fala muito rápido, João é a voz do que clamava no deserto. Quando você fala muito rápido, João é a voz do que clamava no deserto, dá a entender o seguinte, não, João era a voz que clamava no deserto. Mas não é isso que diz. João não era a voz que clamava no deserto. João era a voz daquele que estava clamando no deserto. Então, o que acontece? João era filho de sacerdote, que o futuro dele era vestir a estola e ministrar no santuário. Mas o que acontece lá na adolescência desse, em algum momento, ele descobre que Deus não estava no santuário em Jerusalém. Deus mudou de endereço. Deus mudou de endereço. E Deus estava onde? No deserto. Então, João se muda para o deserto. Por quê? Porque ele vai se encontrar com a voz. E aí, ele fica anos ali, na presença do Senhor. E a Bíblia diz o seguinte, que a palavra do Senhor veio a João no deserto. Então, tinha um lugar que, teoricamente, deveria ser consagrado para Deus, mas não estava. E havia um outro lugar chamado deserto, onde Deus estava, e João foi lá se encontrar com a voz. Aí, muitos anos depois, ele se torna um profeta. Por quê? Ele começa a dar voz àquilo que ele ouviu do Senhor no deserto. Por isso, ele era a voz daquele que clamava do deserto. Esse é um texto muito forte daquilo que ele falou. Porque tinha um lugar que, teoricamente, deveria ser consagrado para Deus, que não era consagrado. Mas tinha um outro lugar que foi consagrado para Deus, de uma forma que a gente não sabe, mas a gente sabe que Deus estava no deserto. E uma provocação para nós aqui é que, quando a gente pensa em deserto, a gente pensa em escassez. A primeira coisa que a gente pensa em escassez. Pô, estou passando no deserto, cara. Não casei, estou desempregado. A pessoa fala de deserto e escassez. Mas, talvez a gente deveria começar a pensar em deserto em relação a chegar em um lugar antes que todo mundo chegue. Exatamente. E se a gente pensasse em deserto, numa palavra nossa atual, no sentido de inovação. Legal. De Deus ter falado para você ir para um lugar que ninguém viu ainda. E você está lá sozinho e está todo mundo te criticando. Por que você não está aqui? Tem uma estola aqui, tem a comida aqui, está tudo aqui. Todo mundo faz assim. E aí a gente fala, caramba, Deus está mandando a gente se mover assado. E é um lugar deserto. Lá na frente, daqui a 20 anos, está todo mundo fazendo. Mas alguém foi para o deserto antes. Alguém seguiu a voz. E Deus está nos provocando a isso, gente. A pergunta é a seguinte, você quer fazer o velho bem feito ou o novo mal feito? Nós fomos provocados por essa frase do Sr. Paulo Borges. Porque ele estava dizendo, você quer pegar o velho e pôr um LED? Pintar de uma outra cor? E parecer novo, mas é só a embalagem? O sistema é exatamente igual? Ou você tem a coragem de falar, Deus nos leva ao deserto? Oh, Jesus. Vamos embora então, né, gente? Um negócio novo que ele está fazendo. Vai, ingredientes. Vai, ingredientes. Vamos lá. Eu vou usar Efésios 2. Com licença, só um parêntese. Só um parêntese. Não, não é isso. É o parêntese do novo da gente. Não, não. Vai embora. O que é interessante é que a palavra deserto em hebraico é midbar e é da raiz de davar, que é falar ou voz. É mesmo. Então, deserto, no conceito hebraico, é onde Deus fala. Então, não é um lugar de sofrimento, é um lugar de treinamento. onde Deus tira as distrações e a gente pode se concentrar só com a voz. Lembrando que se o Marcos ganhar uma terceira palma, ele pode pedir música. Até porque é ele que escolhe as músicas. É um fato. Então, só fica aqui registrado isso. Então, gente, vamos lá. O meu ingrediente. O meu não. O de Paulo. Então, eu quero ler Efésios 2. Fala uma medida dessa construção. Efésios 2, ele está falando sobre a construção da casa de Deus. Da família de Deus. E ele vai dizer o seguinte. Efésios 2, 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular, pedra de esquina. nele, ou seja, em Cristo. O edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser santuário, templo no Senhor. Para quê? No qual também vós juntos sois edificados para morada, habitação de Deus no Espírito. Então, Paulo está falando da casa de Deus, da família de Deus, que está sendo edificada para quê? Para ser um recipiente da habitação, da presença de Deus. E a presença de Deus tem um nome chamado Espírito Santo. E o Espírito Santo não é um vento, não é uma pomba, nem uma fumaça. O Espírito Santo é Deus Consolador, que habita no nosso meio. Ele habita em nós e se revela no nosso meio. Ele está falando disso. Só que ele fala do... O problema é que a gente fica muito no fim, nós queremos a presença. Mas ele coloca o meio. A edificação é por meio do fundamento. Então, acho que a coisa mais... Assim, o que vem mais na minha cabeça é a revelação de Jesus Cristo. Tá. Pedra angular. Olharmos para Jesus. Pararmos, como você falou, silenciar tudo. Para olhar para Ele, contemplar Ele, conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Entender os atributos de Jesus. Ok. Entender o plano de Jesus, a redenção de Jesus. Entender que Ele é o Deus Criador, o Deus da aliança, o Deus encarnado, o Deus Redentor e o Deus Rei, que está vindo para julgar todas as coisas. Então, esse entendimento de Cristo é o que vai sustentar essa construção para a habitação do Espírito. Porque, como você falou, a gente pode botar a LED, pode fazer um monte de coisa, a gente pode cantar as músicas da presença sem a presença. Eu posso ver o vídeo do Marcos cantando a música da presença da glória. Aquela música da glória é boa. Você fica só sugestando. É legal que o Fábio, ele é sommelier de adoração. Se ele nunca te criticou, porque você está bem. E agora ele elogiou. Você ganhou o dia. Não sabia, mas você é bom. Você é bom. Bom, é. E aí... Sendo o Fábio com ele. Eu posso olhar o que ele está fazendo, cantando a música dele, eu posso perceber a presença de Deus e ver a estrutura, como eu posso copiar tudo. A maneira como ele faz a igreja caseira, como ele faz a ceia, como ele botou a igreja, e como a música. Mas, se não tiver a essência, a revelação de Jesus Cristo, o evangelho de Jesus Cristo, a beleza de Jesus Cristo transformando a nossa vida ordinária, a nossa família, a maneira como eu crio meus filhos, a maneira como eu lido casamento, a maneira como eu lido finanças. Nós estamos falando de presença, que é algo sagrado, como ele disse, que é glória. E glória mata. Glória é perigosa. A glória de Deus é perigosa. Exatamente. E qualquer coisa que nós edificarmos sem o fundamento da revelação de Jesus Cristo, se ele derramar glória, vai desmoronar e vai derrubar tudo. Entendi. Queria acrescentar um ingrediente, que é algo que eu escutei lá com a galera do Upper Room, e que nós adoptamos isso, que é ser estudantes da presença de Deus. Eu poderia dizer muitos ingredientes, mas com esse reúne bastante, no sentido de que, o que ele gosta? Ok. O que faz que ele se sinta como em casa entre nós? E eu não estou falando só de revelação do Espírito, ou que apareça um anjo te revelar, começar a encontrar nas Escrituras, nos modelos bíblicos, como foi que Deus apareceu em um lugar? Como foi que Davi reconheceu? Tu és santo, mas tu habitas entre os louvores do seu povo. Ele conseguiu fazer que Deus fizesse uma mudança do céu para Israel durante os anos que ele viveu. Ele criou um ambiente que Deus se sentia como em casa. E eu acredito que estudantes da presença é isso, a gente começar a olhar, estudar as histórias dos avivamentos, ou ver movimentos atuais, o que eles fizeram que Deus gostou para se revelar aí? E a gente começar, não copiar a forma, mas entender o fundamento. Isso, isso. Ser estudante. Não, repito, eu mencionei a Perum, ou poderia mencionar outros ministérios, mas não estou falando copiar a eles, estudar a presença de Deus, a glória, o que ele gosta, o que ele quer receber, o que ele quer ouvir, o que ele se sente como em casa. Então, por exemplo, isso inclui tanto canções, como liturgia, como também família ao redor, santidade, integridade pessoal, tudo o que ele gosta para habitar. Davi conseguiu, Tabernáculo de Davi, lugar de encontro amado por Deus, não era só música 24 horas, eram famílias ao redor da arca, famílias proféticas. Deus gostou disso, é isso o meu ambiente, eu me sinto como em casa. Então, quando a gente começa a ver prototipos, projetos, aprendo daqui, aprendo aqui, aprendo, mas não estou copiando as pessoas, ou os modelos, o que Deus gosta? Eu resumiria o ingrediente em ser estudante da presença de Deus. Muito bom, muito bom. Uau. Eu acredito que é concordância, concordância, que pode ser traduzida por honra, dois versículos, Isaías 63, 10, diz assim, mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Então, percebe que existe aqui no Antigo Testamento, em Isaías, uma circunstância onde o Espírito de Deus estava contra as pessoas. E aí, em Gênesis 3, Gênesis 6, perdão, versículo 3, disse o Senhor, não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então, existe algo do Espírito contender, ou seja, de ele não ficar à vontade, de sempre ter alguém contra, alguém fazendo algo diferente do jeito que ele gosta, não sei, então, por que ali o Senhor disse serão 120 anos? Porque o jeito que os homens estavam vivendo não era mais um jeito de concordar com quem Deus era, de concordar com as coisas que Deus gostava, e no fim das contas, essa concordância pode ser traduzida pela palavra honra. A palavra honra, ela tem muito a ver com o peso. Então, quando você coloca, por exemplo, na balança, algo, você vê o peso e o peso vai definir o preço que alguém vai pagar por algo. Por quê? Porque o peso define o valor. Entendi. Então, por que a palavra glória é peso? algumas vezes na Bíblia. Não é só porque é uma experiência física de sentir um peso, mas é quando eu permito que o peso da dignidade de Deus formule, molde minha cultura e meu culto, aí, então, eu formo um ambiente para que ele venha. Entendi. Quando é reconhecido o valor. Isso. Então, eu concordo. Eu concordo. Eu concordo que você... No céu, todo mundo está dizendo, santo, santo, santo. Ok. Então, por que eu não sou santo como ele é santo? Esse é o motivo de seja um santo porque ele é santo. Já parou para pensar que a causa de ser santo não é seja santo porque isso é certo? É, seja santo porque ele é. Ou seja, se torne um ser que concorda para que você possa habitar com ele, que ele possa habitar. Entendi. Isaías, eu acho que 63, de novo, eu acho que é, fala, é aquele versículo assim, quem habitará com as chamas eternas? É verdade. Ou quem subirá o monte do Senhor? Essas perguntas, não é? Quem subirá? E tem uma coisa que vale frisar, que tudo que foi falado sobre os conceitos, os fundamentos, sobre Cristo, sobre a honra, a concordância, tudo isso é igreja. Igreja e discipulado. Discipulado de indivíduos, plantação de igrejas, não é o coletivo. Coletivo de discipulado da igreja. Por quê? Porque pode ser que a gente, a gente está falando de pessoas, falem de presença, estudem a presença e falem de Jesus, mas o odre, exatamente, que vai receber, que vai sustentar essa glória, o nome é Igreja de Jesus Cristo. E igreja é culto e cultura. Quando você começou a falar, isso ficou na minha mente muito forte. Em Gênesis 2, 15, fala que o Senhor Deus colocou Adão para cultivar e guardar o jardim. E essa expressão cultivar e guardar só aparece em Gênesis 2, 15, é a única vez que aparece na Bíblia mais ligada à agricultura. Todas as outras vezes, essas duas palavras juntas estão ligadas com exercício do sacerdócio, adoração e tudo mais. Então, o que eu fico pensando? Que igreja é culto, ou seja, 24, 7, de adoração e oração, culto, é importante para ter presença. Reuniões, mais reuniões de oração, é importante para ter a presença. A adoração na igreja, mudar a letra, mudar o estilo, mudar o formato, importa para atrair a presença. Mas isso é só 50%, é o culto. Além do culto, precisa estabelecer a cultura. Então, tem muita igreja que é focada em culto. O culto melhorou, mas não é só o culto, é entre os cultos, uma cultura. Entre os domingos, uma vida. A igreja é essas duas coisas, não é ou um ou outro. Então, quando eu trabalho nos dois, para que os dois sejam cultivo da honra e da dignidade de Deus, eu construo lugar para a presença. Muito bom. O Azaf, Azaf Borba, no podcast, fala assim, o culto, o nosso domingo, é o intervalo do jogo. Uau, é legal. Quando nós vemos, todo mundo vai para o vestiário, aí tem uma conversa, o que deu certo, o que não deu certo, qual a estratégia, que lado nós vamos? Aí fala, amém. Vamos voltar para o jogo. Perfeito. Legal. Maravilha, maravilha. O que eu queria falar relacionado à palavra peso, que às vezes é verdade que cabode, a gente pensa peso da glória de Deus, esses ambientes que a gente sente, que dá vontade de estar no chão, porque está sentindo fisicamente o peso da glória de Deus, mas também é bom ter a consciência do peso da voz de Deus dentro de mim. O que pesa dentro de mim? E a gente está em uma geração que realmente pesa mais a opinião das pessoas, a moda do momento, o que todo mundo está fazendo, o que dá visualização do que a voz de Deus está pesando dentro de mim. Então, por exemplo, voltando ao conceito de peso e deserto, deserto o que produz? Sede. Sede da voz. A sua voz é como o som de muitas águas. até que o que está escrito do que ele gosta não pese dentro de mim ao ponto que eu gero valor com o meu estilo de vida. Não está pesando. Então, eu posso dizer, eu quero a presença de Deus, mas se isso não está pesando dentro de mim, pesa mais. Que música as pessoas querem escutar? Como eu faço para que as pessoas estejam cômodas? Como eu faço para ser o caminho mais fácil, mais rápido? E não o que realmente Deus quer receber, então não está pesando. O que é estético e não o que é fundamental. Exatamente. Eu colocaria a questão da comunhão. Porque até o texto que você leu, uma morada de Deus no Espírito, ele faz referência a um templo. Fazendo uma referência ao templo do Antigo Testamento construído com pedras. Depois, Pedro vai nos chamar de pedras vivas. Então, essas pedras vivas bem ajustadas com a pedra angular, todo mundo junto verdadeiramente a ponto de você olhar e você não falar um monte de pedra, mas você falar olham um templo, uma unidade, isso traz a glória de Deus e a presença dele. Então, eu diria comunhão, verdadeira comunhão. E até você falou para mim, do livro que nós lançamos agora recente, o Lugar Mais Seguro da Terra, o Larry Crabb vai falar sobre comunhão. E é uma pancada, gente. É uma pancada, o Lugar Mais Seguro da Terra, até tem aí, para quem está aqui na conferência. Por quê? Porque ele vai nos denunciar, meu irmão, você vai lendo, você vai ficar assim, não acredito que ele está me pegando, e ele está me descrevendo. Vou dar um exemplo que ele fala assim, da falsa comunhão, ele fala na verdade sobre a falsa comunidade espiritual. Ele diz o seguinte, quando nós temos comunhão por causa de um projeto, o que nos traz a mesa é um projeto. E aí, vamos fazer reunião? Por quê? Ah, por causa que tem a conferência, então a gente tem que se encontrar para ter a reunião. Mas se você não tem o projeto, não tem comunhão. Então, quer dizer que nós não temos uma aliança. Então, quer dizer que não é uma mesa de irmãos, mas é uma mesa transacional. Por que você está na mesa? Ah, porque toca, então tem que trazer. Por que você está na mesa? Ah, porque sabe a Bíblia? Ah, por que você está na mesa? Por que você está na mesa? Porque, né, cuida da mídia? E aí, quando a pessoa sai da função, ela sai da mesa. Porque ela não era um irmão nosso, ela era mais um funcionário dentro do processo. Então, essa comunhão real e verdadeira que nós vamos ter que, cara, aprender a ter. E eu digo, vamos fazer a conferência aqui, como construir um lugar para Deus? E aí, de repente, na construção aqui, pensando a conferência, eu posso brigar com o meu irmão. Porque ele não terminou a arte a tempo. Porque atrasou, não sei o quê. E aí, de repente, eu estou destruindo o lugar para Deus para fazer uma conferência sobre o lugar para Deus. Sabe? Está entendendo o que eu quero dizer? A gente briga por causa do culto. Então, Paulo fala assim, cara, vocês não entenderam que vocês são santuários de Deus? E aquele que destruiu o santuário de Deus, Deus o destruirá. Só que a gente acha que ele está falando sobre beber Coca-Cola. É. Fazer tatuagem. Não, não. Não, não posso destruir o santuário de Deus porque eu sou o santuário de Deus. Não, não. Ele não está falando que você é o santuário de Deus. Vocês são o santuário de Deus. E aquele que destruiu o santuário de Deus, o contexto é divisão. Aquele que destruiu o santuário de Deus, ou seja, causar divisão, ficar falando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Calvino, eu sou de não sei quem. Aquele que destruiu o santuário de Deus, vai se ver com Deus. Porque o santuário de Deus é sagrado. Então, eu queria deixar esse ingrediente, a comunhão real e verdadeira. Que a gente fala do é nóis, né? Faz uma cara de corintiano para o seu irmão e fala é nóis, mano. Tamo junto, né? Tamo junto. Tamo junto. Muito bem ajustados e juntos, né? Agora, queria fazer uma pergunta um pouco mais testemunhal, vamos dizer assim. Qual foi uma experiência com a presença de Deus que marcou vocês? Qual foi uma experiência com a presença manifesta de Deus que marcou vocês assim? Que vocês se lembram de bate-pronto assim? Poderiam contar para nós? Eu? Olha, eu tenho algumas, mas eu vou contar uma. Uma, escolhe uma. Eu tinha 15 anos, mais ou menos. 15 ou 16, não sei. E eu estava no, eu estava naquela época, estava tendo um despertamento na igreja metodista e naquela época, imagina, igreja histórica, né? O espírito caindo, as pessoas sendo batizadas e caindo no chão e orando em línguas e eu estava naquela vibe buscando o poder de Deus. Eu estava com 15, 16 anos e eu estava de madrugada na sala da minha casa e eu botei uma fita VHS. Para quem não sabe, é igual o Netflix. Mas era um negócio que você tinha que botar no, estava um negócio chamado videocassete. Uau. Que tinha... Põe na tela aqui. Duas cabeças. Não, não fala cabeça aqui, ninguém vai entender. É, não, é. Parece coisa de apocalipse, né? Então, era uma fita VHS cabeçote. De um culto da Comunidade da Graça que o Adhemar de Campos estava ministrando. E aí eu botei, estava de madrugada na minha sala e eu estava lá e eu comecei a ver, ele começou a cantar aquela música, eu não vou cantar aqui porque é feio, mas Glória Pertence a Ti. A música é bonita, é você que eu tenho aqui. É, eu que eu canto lá. A gente não escuta bem, você canta bem, nós que não escutamos bem. Glória Pertence a Ti, Honra Pertence a Ti, Os Povos Te Louvam. E ele começou a cantar, cara, literalmente, não sei explicar como, eu estava na sala, o cara conseguiu, Adhemar de Campos, comunicar a presença que estava nele, passou da TV, encheu a minha sala e me esmagou no chão e eu comecei a orar em línguas com 16 anos de idade. Eu fui cheio do Espírito Santo e fiquei lá de madrugada e ninguém botou a mão na minha cabeça, ninguém orou por mim, eu simplesmente botei um vídeo de um homem ungido que carregava a presença de Deus e o som que ele liberou na TV produziu, provocou a sala e Deus esmagou aquele lugar com a presença de Deus. Muito bom. Uau. Estou muito forte. Eu lembro de uma de, quando eu cheguei na Argentina, eu moro na Argentina faz 19 anos e eu fui um cenário que era de música e teologia e aí a gente começou, me colocaram para dirigir o louvor com alguns brasileiros e era mistura de muita gente da América Latina e aí começou muita busca de Deus, da glória de Deus nos devocionais e a gente vivia momentos muito intensos na presença de Deus. Mas teve um especial que eu lembrei agora que desses, que essa sensação de ser esmagado, eu acho que é uma boa expressão para entender o peso, quando o peso da glória entra, parece que falta o ar e que se tem mais pecado do que confessar, eu vou morrer, eu vou morrer. E estava essa sensação no ambiente e estávamos com muitos instrumentos e eu era tanta consciência da presença de Deus, eu pedi para todo mundo parar de tocar e de repente dava para escutar como se fosse um pad, e começou o violino, vamos tocar, e eu falei, puxa, eu pedi para, e é né, eu como tive gente, eu vou fazer assim, 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 vamos só deixar a presença de Deus, quando eu olhei, eu disse ninguém tocando, está todo mundo no chão, e eu pensei que era só eu que estava escutando, todo mundo estava escutando, é difícil contar experiências pessoais, porque isso aí é, acredite quem quiser, mas a gente viveu coisas assim que a gente dava para perceber que era uma junção dos céus e a terra, e que de repente, não sabia se era, a gente que estava adorando, eram os anjos conosco, mas não dava para ninguém roubar a atenção, ninguém pode roubar a glória de Deus, porque só Ele podia produzir isso, então eu lembro de outros casos também, que momentos como esses também, quando a gente começou a exportar isso para a América Latina, a gente estava em Honduras, por exemplo, e começavam a aparecer pedras preciosas nas mãos das pessoas, pedra física, e eu lembro que eu guardei algumas dessas, eu nunca mostrei isso para ninguém, e eu nem falo muito disso em público, porque naquele momento, eu falei pronto, começou um avivamento, e vamos colocar isso no YouTube, para mostrar, para dar mais glória para Deus, e eu escutei a voz do Espírito Santo, que me falou muito forte, que na Nova Jerusalém, mostra o chão, é de ouro, e pedras preciosas, quando a gente começa a ter, a aparição de pedras preciosas, chuva de ouro, óleo, todas essas coisas, é como a glória de Deus vai se aproximando, e aí eu escutei o Espírito Santo falando comigo, se você vai se surpreender, só pelo pó, do chão, só com asfalto, eu nem me aproximo, não sério, sério, a gente faz, avivamento, é isso aí cara, uau, está pó de ouro, mas é só areia, caraca velho, e a gente deixa, e a gente cria, todo um avivamento, de algo, poxa, eu estava me aproximando, mas é que vocês estão felizes com pó, fica com pó só, e sinceramente, e eu, eu senti, peso da glória de Deus, em guardar, que eu quero a ele, eu não quero a pedra, eu não quero, o mar de ouro, eu não quero o mar de cristal, eu não quero os anjos ao redor, eu quero aquele que está sentado no trono, e o cordeiro, pode pedir a música, pode pedir a música, a música que você quiser cantar, pode pedir, sei lá, não ficar quieto pensando, nossa, o que eu estou falando, é sincero, é real, é real, não, dá para ver, nós acreditamos em você, eu acho que, uma bem interessante, para os jovens, eu trabalhava, era um tipo de emprego, que acho que hoje em dia, não tem muito, mas é tipo guardador de carro, só que mais chique, assim, quem teve coragem, de fazer isso, é que eles não sabiam quem eu era, eu não era manobrista, não, é que na época, não tinha aquelas cancelas, que sobe automático, então, eu tinha que ficar na cancela, levantando, a cancela, quando você entra no shopping, e tal, só que era em uma universidade, eu ficava levantando a cancela, na hora da entrada da universidade, e ficava vendo, se os carros estavam bem estacionados, entre o guardia de trânsito, e o, e o, alguma coisa assim, é, e tinha que ficar de terno, é, ou de gravata, e sapato, e calça social, no calor do Rio Grande do Sul, porque quem não sabe, o Rio Grande do Sul, quando é quente, é muito quente, e asfalto, e não era com ouro, nem nada, o asfalto era, normal mesmo, daquele que o sapato derrete, e sapato no asfalto, não é? E aí, eu lembro que aquele dia, os carros entraram, o fim da tarde, os carros entraram, para a aula na universidade, e eu fiquei, fiquei num ponto específico da universidade, que eu tinha que ficar lá cuidando, para ver os carros e tal, como eu não, como não, não ia acontecer nada por duas horas, como todo dia, eu pensei, Deus, eu quero, eu vou adorar um pouco aqui, eu quero ministrar o Senhor, aqui no meu trabalho, e eu comecei a cantar uma música, tipo um refrãozinho espontâneo, e aí, mas como é que surgiu esse refrão? Eu me questionei, eu pensei, Deus, porque era na época, que o David Killen, tinha saído aquele som da chuva 1, e aí tinha aquela, eu só quero te amar, e aí tinha uma parte que é, quero tocar teu coração, aí no início, eu pensava, tocar o coração, como é que é isso, tocar o coração? Depois que eu entendi, que não era isso, era, eu quero te emocionar, aí eu fiquei, pensando, é séria essa música mesmo gente? Vai emocionar Deus? Aí eu fiquei me perguntando, naquele dia, Deus, eu posso te emocionar? Eu posso te comover? E no meu coração, eu sentia uma testificação, como se o Senhor, estivesse dizendo sim, então eu comecei a cantar, tipo, quero tocar o seu coração, quero tocar o seu coração, e, e, assim, começou a chover, na hora, eu comecei, assim, é aquela coisa, a gente fica emocionado, então eu estava chorando, e no que caiu, assim, em primeira lágrima, começou a chover, e aí, eu deveria ter ido me proteger, mas a chuva estava tão boa, e eu falei, Deus, a chuva está tão boa, eu estou todo molhado, eu deveria estar me protegendo, e o Senhor falou, é, se você pode chorar, me adorando, eu não posso chorar recebendo, sua adoração, aí na hora que eu ouvi isso, uma pessoa, física mesmo, quer dizer, um ser, sei lá, alguém, eu sei que é Jesus, colocou a mão no meu ombro, assim, ah, velho, eu falei, eu não, eu falei, já, deu errado, eu, o que que eu pensei, chutei, um cabo desencapado do céu, fiz alguma coisa errada, o que aconteceu, na hora que encostou a mão no meu ombro, deu um raio no céu, e toda a universidade, e a cidade, porque era bem na ponta da cidade, eu estava aqui em um lugar, então tem os postes da universidade, de luz, todos os postes para frente, e para as cidades para frente ficaram ligados, e todos os postes para trás, as cidades para trás desligou, por causa do raio, foi uma explosão tão grande, e eu caí no chão, acabou, já era, morri, o que que eu fui fazer, cara, para com esse negócio, eu me joguei no chão tremendo, morri, 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 aí passou assim um tempo, aí eu levantei, tudo apagado, assim, quem conhece o Rio Grande do Sul, era tipo assim, de São Leopoldo, a Gramado estava apagado, é, é vários quilômetros, e assim, e aí eu levantei, não tinha morrido, eu pensei, caraca, no meu trabalho, porque na época, aquela coisa, eu quero ir na conferência, eu quero ir, no meu trabalho, esse negócio, aí eu comecei a gostar de trabalhar, porque aconteciam essas coisas no trabalho, aí foi, foi isso aí, foi isso aí, meu Deus, cara, essas histórias, esses testemunhos, eles são combustível para a gente, a gente falar exatamente isso, tem mais, tem mais, tem mais, Senhor, nós queremos mais, nós não vamos nos contentar, com pouco, com somente, o nosso culto de domingo, somente, não, nós queremos mais, tem um lugar mais fundo, tem um lugar mais alto, para a gente chegar, e eu queria encerrar com esse, com esses testemunhos, para que você pudesse meditar, obrigado, obrigado você que ficou assistindo com a gente aqui, esse período, ouvindo, e eu espero que, esse tempo de mesa aqui, tenha sido combustível, para você também, desejar mais a presença de Deus, e para você, se envolver com a gente, nessa tarefa, honrosa, de construir um lugar, para a presença de Deus, Deus abençoe você, e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus, valeu, e não se esqueça,